Então, boa noite, aqui é Igor, eu estou trazendo a segunda parte de uma partida completa de Alien Frontiers, tá? Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou colocar um link aqui para você acompanhar e agora é a minha vez, tá? Então eu vou pegar meus dados de volta, são cinco dados, então lá, vou fazer o reroll. Ok, saiu. Hum, nenhuma trinca, eu tenho a opção de tirar um ponto apagador de energia, mover uma bolinha dessa, um PIMP, de um dado para outro. Então eu queria fazer um 3, então o que eu posso fazer aqui? Só que aí vai faltar recurso, que é aí que eu posso fazer aqui, minhas opções, eu poderia tirar uma bolinha dessa para passar para esse dado, aí eu vou ter uma trinca e dois dados, um 6 e um 1. Poxa vida, faltou um de energia. Um de energia eu conseguia fazer duas bases numa vez só. Não dá para ter tudo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar dois de energia aqui para essa carta e vou fazer essa transfusão de pontos aqui. Então esse aqui vai para 3 e esse aqui vai para 6. Passo aí uma bolinha para o outro. Com esse 1zinho aqui eu vou ganhar um de energia. Vem para cá. Com esse 6 eu vou ajudar Maritz, botando um preço ali legal. E com essa trinca eu vou descer aqui, pagando 3 minérios, de novo, pago 3 minérios e desço já uma colônia direto. Ao invés de eu ficar brigando aqui, eu vou tentar pegar essa daqui do meio. Então descendo uma colônia eu tenho a maioria ali, isso vem para cá, ganho um ponto de maioria e um ponto da colônia ali que eu tenho. Aqui é o seguinte, enquanto eu tiver essa carta, eu posso, o Boomhugs Desert, sei lá, né? Eu posso comprar sempre, tentar fabricar esse dado alienígena aqui, esse dado que seria uma nave alienígena que tem ali perdida naquele ponto. Então eu pago um minério e uma energia e eu começo a construir ele, enquanto eu tiver essa maioria ali, tá? Então eu tenho a maioria, pago 1 em 1 para cá e eu faço esse dado aqui. Então ele vem para manutenção, tá? E a vez na Maritz. Esses dois vão embora. Ah, tá. Esses dois é que eu tenho que pagar. Minha vez, pego meus medos. Um parzinho, dois parzinhos. Eu preciso de minério. Não precisa não. Agora é 3 e 3, né? É, pega energia com isso. Não, eu vou pegando. Ah, mas 3 eu não consigo fazer, eu consigo fazer 2. Ah, mas eu tenho mais para o ímpar, mais ímpar, né? Você tem mais ímpar. Então eu ganho um desse. Isso aí. Ah, que ótimo. Exatamente precisar. 2, é. 1 e 2. 3 e 3. 2 iguais. 1 pá. Eita, nóis. 3. 3 e 3. 3 e 3. Faço meu último dado. Ah, fez os seus dados. E sobrou um. Vamos dar um aqui. Um, ela anda para cá. Ok, sou eu. Pego esses 6. Agora está caro pra caramba. Aqui. Agora eu tenho um dado de relíquia. E tenho um outro lá. Tá, então... Opa, caiu. Eu tirei 2,6. Peraí, deixa eu só posicionar aqui. 2,6. Isso. Isso aqui pode não parecer, mas é um 6, tá? É verdade. Andade metida besta aqui. 1,5, 4, 5, 6. Não tem nada para eu pegar dela. Tem um par aqui. De... Ah, um 6. Um 6 vai ser legal. Olha só. Eu vou usar esses dois dados para fazer o seguinte. Eu vou usar o mercado orbital, que é uma das estações que ainda não vimos no jogo. Quando você coloca dois dados aqui, você seta o preço em energia por minério. Então, durante esse turno, você pode comprar com energia, minério com energia. Então, assim, eu posso usar... Se eu usar um dadinho de 2, o custo é 2. Então, eu pago duas energias para ganhar um minério. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um 6, desse daqui. Vou colocar na parte de energia. Aí eu ganho três energias. Três energias, vem para cá. Certo? Aí... Não, acho que eu fiz uma 4. Não, é isso mesmo. Aí eu vou pagar duas energias para comprar o minério. Vem o minério para cá. Paguei a energia. Para de correr. E com esse 6, eu vou colocar ele na estação espacial ali. Então, eu vou descer já, pagando um em um. Eu vou descer mais uma colônia. Essa outra colônia que eu vou descer, eu vou tentar tirar... Não preciso tirar essa maioria. Eu vou pegar e vou escolher um outro aqui. Eu vou escolher esse daqui, que é de fazer naves mais baratas. Então, eu ganho dois pontos, porque vem a maioria e... Um, dois. A maioria e a colônia. Paguei aqui, paguei aqui. E ainda sobra esses dois aqui. O que eu posso fazer? Se eu tirar um para o outro, dá na mesma, não tem graça. Então, eu queria fazer mais um... Dado mais energia. Descer esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais energia com esses cinco. Então, são três energias de volta. Vou trocar ainda. O mercado ainda está valendo. Vou trocar por mais um minério. Uma fusão, né? Para cá. Para de rolar. Essas energias estão... Estão danadas. E com esse quatro... Eu vou andar aqui, ó. Andei mais uma. Ok. E a Marisa. Pega nos dados. Agora ela está com seis. Bem, eu tenho... Limpa, limpa. Ixi. Eu ganho um de cada e a minha carta explode, né? Isso. Então, empatou, né? Aquela carta dela estourou. E ela ganhou um de cada. Descarte aí, pode deixar. Que droga. Que droga. Ok. Agora, então... Posso colocar uma ali. Aqui são três iguais. Eu posso pagar um... Para somar um, não é isso? Então, eu posso pagar um para somar aqui. Você paga um de energia nessa carta e aumenta em um, uma bolinha dessa dele. Isso. Vai fazer isso? Espera aí. Aí depois eu vou precisar de energia. Eu vou ter dois bolos. Vou fazer isso. Então, paga. Paga um. Pagou. Vou aumentar aqui para três. Ok? Aí agora eu vou colocar o quatro aqui. Vou pegar uma energia. O cinco. Ou energia não. Minério. Minério. Vou pegar outro minério. Três. Vou colocar esses três aqui. Vou pagar as três. Deixa eu ver. E vou descer esse aqui. Vou descer aqui. Te tiro a maioria. Bem fácil. Vai fácil. Então, ela ganha um ponto. E eu perco um. Porque eu perdi a maioria. E ela ganhou um porque ela desceu a colônia ali. Isso. E eu perdi o poderzinho da nave. Não posso mais fazer aquela nave lá. Vou pegar esse dado. Ah, não posso? Tá ocupado. Que drago, Iago. Que pena. Na verdade, é o seguinte. Essa nave, como eu não perdi a coisa, ela volta para cá. Só que como estava ocupada, a gente tampa aqui, tá? A gente tampa, né? Então, assim, não é meu aquilo ali. É. Eu vou pegar aqui. Mais um minério. Pronto. Beleza. Estava perfeito se eu não tivesse ocupado. É, né? Vem fácil, vai fácil. Esse negócio aqui no meio, o pessoal briga por ela. Que não é mole. Então, eu vou pegar meus dados de volta. São cinco dados agora. Rola eles aqui. Cinco, cinco, seis. Eu tenho minério. Eu tenho um minério. E duas energias. E uma dupla aqui. Então, tá caro. A mãe tá me tirando as maiorias. Ah, agora é mais barato pra mim. Ah, mas tá ocupado tudo aqui também. Mas eu posso acertar o preço aqui e pegar com energia. O que que é mais barato pra você? Porque eu tenho a... Então, o quê? É mais barato eu fazer uma nave. Ah, tá. A minha sexta nave. Pagar dois e dois. Só que eu tenho que ter uma dupla. Eu tenho uma dupla aqui. Esse aqui eu pego energia. Três de energia. Um que eu preciso. O outro dá. Dá pra fazer meu sexto dado. Só que eu não ganho nada com isso. O que você vai pegar aqui? Eu não vou pegar aí. Olha só. Eu seto o preço no mercado. Ah, não entendi. Você vai trocar. Aí agora eu pego três de energia. Olha que beleza. Tá barato pra caramba. Então, três de energia. Eu vou querer trocar dois por dois minérios. Com o mercadinho. Eu tenho três aqui. E sobrou um. Três e três. Aí agora... Eu podia ter feito uma trinca, hein? Que mole. Tá, mas aí agora... Vou fazer um dadinho aqui, ó. O meu sexto dado. Com desconto porque eu tenho esse local aqui, ó. O Vale de Herbert. Você tem dois e dois. Pago dois e dois. Então, dois pra cá. Dois pra lá. E tá lá. Tá na manutenção aqui o meu outro dado. E amarito. Ok. Três dados. Eu preciso aqui de minério. E eu vou... Eu vou precisar de minério. Eu vou colocar... Aqui um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Primeiro... É, ela não pode pôr cinco dados. O máximo é três por vez que você pode colocar aqui. Não tem limite isso daqui, mas você pode... Colocar só três por vez, por rodada, né? Eu quero pegar ali. Então, eu vou colocar um ali. Vou colocar um que não seja repetido. Não, tá ocupado agora não, né? Não, não. Espaço da minha vez. Isso. Aqui tá ali, tá disponível. Tá disponível. Eu vou precisar de dois. Vou pôr... Olha, tava um. Vou pôr um aqui. Pegar um. Um minério. Vou pôr... Que droga, Igor. Mas aqui tá ocupado, né? Sim. Mas você não tem mais dado pra pegar ali, pra fazer ali. Eu posso aumentar um aqui pra colocar aqui. Aí você desce direto. Isso. Eu vou pôr aqui. Certo. Mais um minério. Mais um minério. Vou pegar esse. Pago três. Três de energias. Ganha três, né? Ganha três. Pego isso aqui. Aumento em um. Você vai usar a carta, né? Isso. Então, eu vou usar na carta aqui. Tem uma trinca. Tem uma trinca. Coloco a trinca aqui. Pago três. Desço mais uma. Aonde? Então, por enquanto, tá dois a cinco, tá? Vou descer aqui. Ela desceu ali. Ela ganhou mais um ponto pela colônia e mais um porque ela acabou de ganhar a maioria. Eu vou pegar só a cartinha porque eu não tenho um minério e um pra pagar o dado. Ela não pode construir agora. Acabou? Acabou. Então, pego meus dados. Agora, seis dados de novo. Vou puxar pra cá, pra ter espaço. Uma trinca. Só que tá ocupada ali. Opa, aqui era seis, né? Se não for, depois eles falam que eu tô roubando. Quatro eu consigo pegar um minério. Eu tenho um de cada. Um de cada. Então, o que que eu posso fazer? Eu não consigo descer. Ah, eu posso estourar esse cara aqui de novo. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro estourar esse dado. Vou colocar ele aqui na estação de terraformação. Pago um em um. E desço uma colônia. Essa colônia vai para... Onde que ela vai, hein? Olha, eu tô fazendo errado. Só confirmar. A manutenção, ela tá associada... Ela tá associada com... Ah, não, tá certo. É isso mesmo. É ali mesmo. Tô confundindo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui, ó. Nesse local. Aí, é o seguinte. Toda vez que eu colocar... O primeiro dado que eu colocar... Eu colocar dois dados aqui. Eu ando um extra. Tá? Então, peguei isso daqui. Mais uma cartinha. Um ponto pela colônia. Mais um pela maioria. E agora eu tenho esse poderzinho também. Tá? Então, um dado vai estourar ali. Já paguei por ele. Eu ainda tenho esses três aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar mais minério. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar quatro. Pegar o minério. Pra cá. Eu vou pagar oito. E comprar uma carta dessas daqui. Deixa eu ver. Essa aqui é de subtrair. Essa daqui eu posso usar novamente uma nave minha. E eu vou deixar ela aqui. Então, peguei mais uma carta. E com essas duas... Eu vou colocar aqui agora. Pra usar o meu poderzinho que eu acabei de ganhar. Então, eu ando na rua. Nem precisava, né? Eu ganho um movimento extra. Se eu coloco pelo menos duas. Não tem recurso, né? Então, vai ser um só. Não tem que andar dois de qualquer jeito. Ixi, poxa vida. Vai faltar energia. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser um aqui. Ele anda pra cá. Esse outro... Eu pego dois. É um de energia. Tá aqui. Deixa guardadinho. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar essa carta aqui. Que é a que permite eu trocar os dados. Tá? Vou jogar ela fora. E eu vou usar esse poder daqui de baixo. Deixa eu te mostrar, né? Usar esse poder de baixo. Eu coloco um campo repulsor. Num local do mapa. Campo repulsor é o seguinte. É um negócio que não deixa. Só mostrar aqui a versão que eu tinha. Ninguém pode adicionar ou remover colônias nesse local. Tá? Então, assim. Aquele local fica fechado enquanto esse treco estiver lá. E eu vou colocar ele aqui, ó. Na... De fazer naves. Então, ninguém pode colocar ou tirar enquanto esse roxinho estiver ali. Ninguém pode botar colônias nesse ponto mais. E acabei, né? Pode ir. Pego os dados. Acho que demorou um pouco, hein? Apareceu o plaquetinho aqui? Apareceu. Coloquei. Ok. Eu tenho um, dois, três. Ok. Você ocupou de novo o negócio lá da nada, né? Isso aí. Aqui tá um quatro. Parece que tá em quatro. Só enquanto ela vai pensando, só mostrar pra vocês. Ó, eu tenho três colônias. Assim que eu descer essas três, inclusive... Encontrando essa aqui. Tem que descer todas. Ela tem quatro ainda. Cinco com essa daqui fora do tabuleiro. Igor, que horas que eu posso pagar? Qualquer hora. Para pegar. Cada vez que você paga, ele vem pra cá. Na próxima é que ele vai pra você. Tá. Então eu vou pagar um desse pra usar a minha carta. De aumentar um num dado. Vou colocar cinco aqui. Aqui. Nem precisava, né? Mas tudo bem. Vou colocar um quatro. Pegar um. E agora que eu já mudei, vou colocar um cinco também. Ah, você podia quatro e quatro. Não precisava ter feito. É maior ou igual. É, não precisava, né? Vai lá. Pegou dois recursos. Vai. É, eu vou pagar esses aqui. Pegar aquele dado. Ele vai pra manutenção. Agora eu tenho isso aqui. Eu vou colocar um, dois e três. Ai, um, dois e três aqui. Aí você pode roubar ou uma carta ou um recurso. Você guardou um recurso pra fazer algo, né? Uhum. Mas eu quero uma carta que ganha ponto. Certo. Então eu perco um ponto. E ela ganha um. Tá? A disputa pela cidade alienígena ali. E eu tenho um dado de dois. Vou colocar ele aqui. Eu ganho um só. Vou colocar um aqui pra ganhar um aqui. Pronto. Tá. Então eu pego esse dado explode. Um. Eu pego os outros. Vou dar esse aqui. Acerta aí, por favor. E aqui tem mais um. Tô com cinco dados. Um, dois, três, quatro. Posso pegar de volta. Tem um par. Um par é mais barato pra mim, mas ainda tenho carta a mais. Preciso de um dadinho aqui pra eu descer. Já posso fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Três, quatro, cinco, cinco. Vou pegar a mineira, né? Três, quatro e cinco. Eu roubo. Esse daqui... Eu vou botar um dois aqui pra descer. Coloca aqui. Um e um. Vou descer essa nave. Ela vem pra cá. Maritza perde o controle. Ela volta a carta. Esse dado volta pra cá de novo. Ela já pagou esse recurso. E eu desci mais uma colônia. Subo um. Muito bom. Esse três aqui tá fazendo o quê aqui? Perdido? Perdido, né? Sim. Ok. Aí agora eu tenho um par. Três, quatro, cinco, seis. Eu vou pegar minha cidade de volta. Ah, posso. Olha lá. O dela é uma sequência menor. Então, sai fora. E devolve minha cidade aqui. Eu subo um. Ela desce um. Nossa. Conta aí. Quantas colônias você tem? Três? Três no tabuleiro, né? Nenhuma maioria. Isso. Então, três pontos. Eu tô com cinco, mais duas maiorias. Gente, mais a cartinha oito. Mais a cartinha oito. Tá tudo certinho. Tá. E sobrou um três. Esse três eu vou pegar energia. Duas energias. E passei. Aqui. Duas. Que aí? Que aí? Um. Eu preciso de dois. Eu vou colocar um. Dois. 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 Não, vou fazer o contrário. Ctrl Z. Um, dois. Vou colocar... Ah, mas aqui eu tenho que pagar a mão. Não tenho que pagar. Aí você paga três minérios. Três minérios. Ok. Desce mais uma colônia. Que droga. Esse aqui... Esse daí tá associado com o minério. O primeiro dado que você colocar sempre pode ser de qualquer valor. Então, você coloca um aqui na frente e o resto é maior. Ali você coleta uma energia a mais. E o outro, o preço é sempre um para você trocar com minério. Você coloca qualquer valor aqui. Por exemplo, par de seis, mas é um em um. Então, você troca um por um. Entendi. Então, eu vou colocar... Esse aqui é para pegar aqui, né? Isso. Então, ela ganhou... Desceu mais um. Mais uma maioria. E ela tem agora a vantagem de poder jogar um dadinho. Tem um aqui sobrado. Deve ter colocado lá no... Que droga. Deve ter pego outro. Pegou três energias. Vamos lá. Caindo aí. Eu pego aqui. Mais um seis. Nossa, mas também... Dois, três, quatro. Ela está com recurso para roubar? Não, né? Não tão bom. Eu tenho um parzinho de dois. Eu poderia setar o preço da troca. Com seis, fazer mais um. E com esse sete... Fazer nada, né? Deixa eu ver. O que eu posso fazer ali? Eu tenho três colônias ainda para descer. Caramba. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Olha. Eu vou... Setar o preço para dois. Eu vou pegar três energias. Um, dois, três. Três energias. Com essas três energias, duas. Eu vou pegar dois minérios aqui. Dois minérios. Volto as energias para lá. E com esses dois dados, eu vou colocar aqui. Vou descer mais uma colônia. Quer dizer, adiantar mais uma colônia. Então, é um, dois. Mas, pelo meu bônus, três. Vem mais um aqui. E a Marisa. Ah, eu sei isso para colar o meu negócio de novo. Ai, meu Deus. Quatro. Põe aqui. Minério. Vou colocar aqui. Um, dois, três. Pegar a sua carta. Pegou de novo a cidade alienígena. Ela sobe uma. Coloco seis aqui. Ela vai estourar um dado na terraformação. Pagou. Tem que descer uma colônia. Tem que descer uma colônia. Vou descer aqui. Certo. Ela ganha a maioria. Então, ela ganha a maioria. Uma da colônia dela é mais a maioria. Vou colocar aqui. Pegar um. Pegou mais um minério. Dois. Faz o dado. Faz o dadinho. Ok. Sou eu. Cinco dados. Um par. Fazer o sexto dado. Um, dois, três. Ela tem alguma coisa? Tem. Então, vai ser o seguinte. Eu preciso, para fazer um dado, mais de uma energia. Aí, eu pego energia. Eu pego dados. Não tem recurso nenhum. Está para acabar ou não está para acabar? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou andar três. Acabei de pegar os dados. Está em seis ali, né? Poxa vida. Preciso de um de energia. Vou jogar esse três. Com o três, eu pego dois de energia. Vem para cá. Com um parzinho de cinco, eu faço o sexto dado. Com dois aqui, eu ando três. Um, dois, três. Ok. Ó, eu esqueci de pagar o sexto dado. Espera aí. Dois de energia. Depois, e outro. Pronto. Enfim, vou jogar com isso. Esse dado é um... É danado. É, dois, quatro, quatro, cinco, seis, um. Você tem ali só aquela cartinha, não vale a pena. Ok. Eu vou... Está barato para caramba. Eu vou colocar um aqui. Pegar um. Minero. Isso. Vou colocar o seis aqui. Explodir um dado. Explodir um dado. Apago a energia, um de casa, e já desce mais um. Vou descer um. Vou descer aqui. Certo. Aí ela ganha um, eu perco um. E eu perco mais um, por causa da... Que eu perdi o Herbert Valley. Onde você colocou? Aqui, Asimov, né? Isso. Então, perdi esse aqui. Agora, eu tenho trio, não tenho trio. Mas eu posso fazer. Mas eu preciso de mais energia, não dá para fazer, não. Ok. Eu vou... Colocar dois iguais. Mais aqui. Está errado a conta aqui. Estou com seis. Esse aqui é que eu posso colocar maior ou igual, né? Isso. Esse você pode sempre colocar um menor ali. A um preço. É, um não tem. É o que está associado aqui, né? Isso. Eu vou... Não dá para fazer dado. Não dá para ir ali. A carta não tem nenhuma que interessa. Ok. Eu vou colocar... Ai, que difícil. Aqui. Pego três. Três. Ok. Ali eu posso citar. Não pode fazer diferença. Aqui. Mais um minério. Mais um minério. Um minério. Para não se roubar, né? Tomara. Aqui. Um, dois. Um, dois. Ok. Então, sou eu. Seis dados novamente. Nenhum, seis. Vamos lá. O que que eu faço aqui? Eu tenho um aqui na ponta e dois para baixar. Eu não tenho recurso. Mas aí está cheio de recurso ali, né? Estou. Então, é isso mesmo. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Daqui. Meu, 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 meu. Está bom aqui. Agora, eu não consigo baixar. Ah, consigo baixar aqui, ó. Pago um. Vem esse. Pago um de cada. É meu ali? Não é meu mais, né? Ah, não. Tem problema. Pago um de cada. Financiou. Financiou. Ele desce. Aí, ele desce aqui no mercado. Eu ganho uma maioria e mais uma nave. Um, dois. Ok. Aí, eu ainda tenho um cinco e um dois. Nesse cinco e dois, eu não posso pegar minério, que está ali. E eu não tenho como fazer mais nave. Não tenho como fazer mais muita coisa, não. Então, eu vou aproveitar aqui das sete. Não dá nem pegar a navezinha. Vou pegar a cartinha. Eu vou descer eles aqui, ó. Então, é mais uma. Uma, duas, três. Por causa do... Ah, não tem poderzinho mais. Então, são dois só. Então, acabei. Não dá. Esse daqui foi embora. Explodiu. Bateria. Ok. Eu tenho que pegar... Esse eu vou cobrir lá. Esse um eu ponho pra cá. Nossa, que uma quadra. Eu vou pegar... Eu tenho que pegar dois aqui. Dois aqui. Ok. Aqui um três. Eu pego dois aqui. Ok. Dois a dois. Aqui. Eu coloco aqui. Vai estourar mais um dado. Um e um. Abaixo essa nave. Pode ser... Por exemplo, aqui. Ela ganha um. E eu perco um. E eu ganho mais um. Ah, não. Tem a maioria. Você só volta a cartinha. Lá é Highland. Isso. E agora eu coloco dois aqui. Um dos dois que faltavam. Pago um e um. E coloco o outro aqui, por exemplo. Uhum. Ganho um. Mais dois pontos. Isso. E acabou? Acabou. Nem mais um? Tem mais nenhum. Então, dancei. Ela ganhou o jogo. Eu morri com essa carta aqui na mão. que eu estava pretendendo trocar uma colônia dela de lugar. Não reparei que ela estava sem. Dancei, tá? Então, esse é o Alien Frontiers. É um joguinho de domínio de área. Ele vai até quatro pessoas. Com a expansão, ele vai para cinco pessoas. Diminui o número de colônias que cada um tem que colocar. Mas, geralmente, a briga é essa daqui mesmo. Aí, com mais gente, você tem que lutar com mais pessoas. É um jogo rápido. Quando as pessoas estão acostumadas a já planejar um pouquinho o que tem. É planejar, não tem jeito que você tem que ver o seu dado, ele cai na sua vez. Mas, pelo menos, essa parte que a pessoa já pensa onde ela vai tentar pegar ou não. Meu nome é Igor. A Maritza me ajudou aqui, né? Ficou comigo, me ganhou. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até já.